Fala galera, beleza? Estamos aqui no pesqueiro Primavera, na cidade de São Joaquim da Barra Vamos realizar uma pescaria aqui para pegar tudo que tiver no tanque, vamos ver o que sai Galera, eu vim diretamente do futuro para falar para vocês que vai sair no mínimo 10 espécies de peixes, galera Pensa aí na sua cabeça agora, na sua cabecinha, 10 espécies de peixes em pesqueiro, você não vai conseguir Mas acompanha, esse programa está top demais, eu, Luazito, é nóis, mais uma vez para vocês Ficha em Turna TV, assiste aí, vai ser top Fala galera, vai ser top demais, eu, Luazito, é nóis, mais uma vez para vocês Fala galera, estamos aqui no pesqueiro Primavera, em São Joaquim da Barra Já tivemos a primeira ação em menos de 15 minutos de vara na água Vara torta Ih, peixe brigando muito Esse negócio fica bravo Aí galera, eu tenho um Cuoinho lindinha, anzolzinho sem farpa, caramba, ó, de boas, Luanzito, mostra que filho é teu. Um pouquinho de barro, mas tá aí a primeira. Caraca, esse cê pegou no anzol e pegou na mão, hein? Anzol e na mão. Show? Fechou forte demais. Valeu, galera. Bora soltar. E soltar de novo, né? Fala aí, Luanzito. Valeu aqui de novo, galera. Mano, tá muito, manhã. Tipo, batendo assim e tal, foi enroscado. Ela tá passando o lugar errado na hora errada. Olha que coisa linda. Galera, vamos escapar pra trás. Olha o monstro! É o projeto de monstro. Que linda. Que linda, cara. Linda, olha. Uma baby ainda que vai crescer muito. Show de bola. Na ué, Luanzito? Na ué. Você tá pegudo, hein? Fez uma linda, cara. Olha o tamanho dos bigodes. Bora tirar umas fotinhas e nós voltamos pra sentar. Bora soltar o bicho. Fala, galera! Meus amigos, meus amores! Vocês acham que só o louco tava pescando hoje? Não, não, não. Não. Estamos hoje no Pesqueiro Primavera, aqui em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. A gente chegou tarde hoje. Vamos passar a noite e o início do outro dia também. A lua pegou lá dois peixinhos no hélio e tal. Pá! Legal! Tivemos que mudar um pouco o ponto. A gente quis entender um pouco o lago. E agora anoiteceu. Já são umas seis e meia, mais ou menos. Joguei um pãozinho flutuano no meio do lago. Bateu um peixinho bom, eu acho. É um redondinho, tá brigando bem. Vamos ver se a gente tira ele aqui pra mostrar pra vocês, galera. Beleza? É mais um Fishing Tour na TV, galera. Tem um babu, hein? Eita, rapaz. Eita, rapazinho. Eita, rapazinho. O negócio aí tá indo pro meu. Caralho, galera. Caraca, galera. Acabou. Peraí, filho. Ajuda, Alô. Ajuda. Galera! Ai, desculpa, Rúper, mas eu tô rindo. Por que esse peixe brigou na água, galera? Vocês não estão entendendo. É panelinha, filho. É panelinha. Tomou um caldo aí do peixe, ó. É panelinha. Capaz de ir pro colo, hein? Capaz de ir pro colo. E, ô, vai começar bem a noite, meus amigos. Se liga. Tambinha de leve. Não larga, hein? Nossa. Aí. Capetinho. Tamba bonha, Alô. Opa! Só não vou dar colinha porque é muito, muita noite ainda pro peixe. Aí, galera. Tamba aqui no pesqueiro prima... Tambinha no pesqueiro primavera, Tambinha. Já é o senhor Tamba, galera. Se liga aqui, ó. Na largura do bichão. É nóis. Vamos soltar esse brutamonte. E vamos atrás de mais, né não, Azito? Com certeza. Lindo peixe, hein? Só coloca perto do seu peito só pra ter uma noção. Não, não, não. Aqui, ó. É grandão mesmo. Panelinha? Não vou abraçar ainda não. A hora que sair o pai dele, eu abraço. Você é louco. Vamos soltar? Aqui, ó. De um jeito. Isso é Fishing Tour. Nem vi o pão. Vou pular. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui. Eu acho que com o Tamba de novo. Tá brigando bastante. Mesmo esqueminha. Só aconteceu. Eu tirei a bola e o girador. Fiz uma emenda de linha. Com a 0.37 da carreta. E uma 0.50. Mais ou menos um palmo. Como a carreta é a linha azul. Eu deixei uma linha transparente um pouquinho mais grossa. Bom. Bateu mais uma vez. É sempre bom se chegar no pesqueiro e trocar ideia com o funcionário. Ou com o próprio proprietário. Ele que deu a dica pra gente do pão. E você tá falando. Ah, vocês tão pescando à noite. Noturno aí não funciona. Cara. Ainda são por volta das 7 horas. O pesqueiro funciona das 10 às 20. Então. Pode vir. Vem com calma. E aproveita. A tarde, a manhã. Um pouco da noite. Já era. Beleza? Vamos tirar esse peixe aqui pra mostrar pra vocês, galera. É fingido na TV, porra. E aí, eu passo. Eu ajudei agora. Eita porra, quase saiu. Mais um. Aqui na noite. Início de noite. Do pesqueiro primavera. Beleza? Bora soltar? O peixe deu uma briga dentro e fora d'água. Vamos lá, que eu tô cansado também. É nóis, fio! Mais um peixinho aí da parte da noite, galera. Ainda não sabemos o que é. Já brigou bem. Agora tá aqui na beirada. Vamos levantar o bicho aqui pra ver. Eu acho que é uma cacharinha. Não, nem tempo. Nem tempo. Jogamos a isca. Aí eu fui lá. Peguei o alarme. Coloquei o alarme. Virei as costas. O alarme começou a fritar. E a isca, meu parceiro? Salsicha. Pegamos uma salsicha. Dividimos em três pedaços. Daí coloco os três pedaços no anzal. Vamos ver aí no que deu. A famosa festa da salsicha? Nossa, que linda. Meu parceiro é salsicha. Vou gravar um pouquinho mais aqui. Acho que o peixe já tá cansado. Coisa linda, Luzito. O linetrão. Briga no linet. É top, hein? Carreira a cachara. Linda a cachara. Tá aí. Linda, linda, linda. Tá bem gorda. Bem lisa. Bastante muco. Isso é bom. Bora pra água. Ó. Mostrou. Corrigindo, né? Uma pinta em cachara. Falei que era uma cacharinha. Mas é uma pinta em cachara. Tem pintinhas que tá no corpo. É uma mestiça. Foi brabo. É nóis. Nem rosco, não, galera. É preto na linha. De novo. Na salsicha. Não, foi no fígado. Fígado? Fígado de galinha. Fígado de galinha. Um peixe. Poxa. Um peixe muito louco. Nosso lado aqui. Liraram o cu do rabão vermelho. É, Raulzinho Show de bola, galera Vamos trazer toda a freia Pra esse lado aqui, porque Eles estão querendo aparecer Quer dizer o que vai aparecer aqui Pirarara Olha só A dona do rabo vermelho Vamos subir pra mostrar pra vocês O nado Da pirarara Não, 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 não É, galera Isso aqui é pesqueiro primavera Vem conhecer, velho Vai ser muito bem recepcionado aí pelo William Grande abraço, William E aí 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 A dona pirarara Apareceu pra vocês Aí, ó A linda pira Sensacional Brigou bem Essa é curta e grossa, velho Geralmente você pega umas compridonas meio filas Essa é curta e grossa E aí Não chama de grossa não Beleza? Bora soltar? Bye, bye É, Lua Acho que não quer pular mais não Não Isso aí, galera Não é sempre que a vara de pirarara canta Que é peixe de couro que tá puxando, né Acho que quem tá acostumado a pescar à noite sabe O quanto é normal esses carinhas entrarem na isca Bora mostrar pra pessoal, galera Olha aí, que minutinho Poderia ser na Ueli, né Ia dar um trabalho danado Outra vara cantando lá também Mas tá aí Bora pra água Colocar a isca Que eu tô atrás dos gigantes Olha, galera A cara dele ali, ó Não é que tá machucada, não É... É lama mesmo É lama Aqui você não olha a mão Mostra a mão pra ela Consegue mostrar, Rua? Show de bola É, meu pesqueiro Você é louco Meus amigos Esse é ou não é o amor da minha vida, galera Se liga Se liga Tá com um monte de pau do fundo Mas não é em rosco O anzolzinho tá lá, ó Na boquinha dela, velho Cara Deixa eu ver se ela sobe pra mostrar pra vocês Olha isso, galera Nossa senhora Isso aqui é caro da felicidade, cara Nossa Caras O que eu tentei esse peixe Durante o dia Na ultralight Vocês não estão entendendo Eu rodei esse lago todo E... Mexia E nada E tal E troca massa E troca ponto de massa Faz um sistema diferente Vê se ela tá na manha À tarde Cervou o lago E começou a subir Várias Nesse naipo Várias Falei, cara Mano Não precisa pegar esse peixe Precisa Chegou agora a noite A gente pegou E armou vários Vários sisteminhas Pra peixe de couro Aí sobrou essa vara aqui pra tamba O que a gente fez? Pegou uma isca pra couro mesmo Fígado de frango Fígado de frango Ficou lá Tá umas duas horas lá A gente até pensou uma hora Falou, ó Acho que esse fígado aí já foi Entre uma armada e outra A vara Deitou Caras Vou tirar pra mostrar pra vocês Segura aqui Se gostar, segura aqui Só apoia Vou tirar Tem mais coisa nela Tem não, mano Tem outro peixe, então Vai outro peixe, mano Vai pela linha Pela linha, pela linha Fim, você vai quebrar sua vara Galera, olha isso A linha que tava enroscada Na carpa Tem uma patinha nela Ô Raul, isso que é um dublê, hein, Raul Dublê com os valsos, vocês já viram? Vai pela linha Vai na linhada A carpa tá aqui, ó A gente vai deixar ela oxigenando na água Bem Tira aí, Raul Vamos mostrar primeiro esse Esse daí Na linhada, ó Pra vocês verem Que a carpa Não pegou nem rosco É o em rosco que pegou na carpa Patinha mesmo Não Escapou, galera Escapou? Ah, menos mal Ó A dorzinha sem farpa Alguém perdeu essa linhada Galera, ó Até tirei a blusa Fishing tour, galera Esse peixe Eu adoro E essa, sem dúvida É a maior que eu já peguei na vida Vou tirar aqui pra vocês Se liga no passaguá aqui, ó O tamanho Da encrenca Nossa Nossa Peixe de quase 15 quilos Fácil Vou puxar um pouquinho mais pro meio aqui Pra não ter perigo dela escorrer Antes da hora Arrumamos um tapetinho aqui, ó No esquema Nossa senhora Olha que espelho linda, cara Cara Isso aqui é um espelho Meio misturada com um coi Olha isso Nossa senhora Que coloração, velho Que coloração Cara Que coro que eu tô levando dela Pelo amor de Deus Segura isso aí, João Vamos tirar uma fotinha E a gente já mostra ela pra vocês Galera Galera, se liga na grossura desse bicho Se liga Se liga na lapa de carpa Que é isso aqui Olha O tamanho Eu não sei se é espelho Eu não sei se é coi Não sei se é uma espelho Pintada de coi Ou se é uma coi Com escama de espelho Galera Que peixe maravilhoso Sensacional Olha pra você ver A grossura desse peixe Ele para de pé Para de pé Dá uma liga Nesse bicho, galera Vamos soltar Vamos soltar Vamos soltar Só no tapetinho mesmo Tá bem Tá bem ativo ainda Olha isso, galera Lua, chega perto aí Que agora é com você Ela vai sair na maciota Vai com Deus Olha a grossura desse bicho, galera Olha só O tamanho da barriga desse bicho Vai com Deus, filha Vai Que a casa é sua Isso É pesqueiro primavera São Joaquim da Barra Oi? Isso é bichinho Ah, isso é bichinho Tava quase chegando lá Lua, obrigado Eu não vou dar a mão pra você Não, eu disponho Tamo junto Galera Procura tentar Sair um pouco Da sua zona de conforto Em pesqueiros mais longes Testar novas técnicas Testar outros peixes Porque, galera Isso é gratificante demais Tá? Não vive só de uma espécie, não Não vive só de um sistema De pescaria Manda brasa Arrebenta Inova Vai atrás de outras coisas E é nóis Tô feliz pra caramba Valeu É nóis Tchau Obrigado Ficou até uma recordação dela aqui Se liga no tamanho Da escama Você tá doido? Coloca na palma da mão Aqui, ó Isso Olha isso, cara Isso é louco Sensacional, galera Sucesso Bora pescar mais Daqui a pouco a gente tá tirando mais uns coros aí Já era Fala, meu lindo Não dá tempo de respirar, mano Ó Não dá tempo de respirar Soltamos a carpa do Raul Acabamos de iscar A vara lá Eu e o Raul Sentou na cadeira Falou assim Ah, vamos lá Lá no restaurante Pegar uma água Pegar alguma coisa Aí, ó Aí, qual que foi o barulho que a gente custou? Tchau Isso aqui, ó Show de bola, Luzito Que pescaria top Opa, bom Encaxara Rapaz Você tá bem encaixarudo hoje, hein Pela, aqui na segunda linha hoje Tá brigando mais que a primeira, né A gente já mostra pra vocês, galerinha Se liga aí no bicho, no bruto É, galera Tá aí, ó Mais uma Linda Briguda Inteiraça, cara Olha, tem um Feche lindo Olha esse rabo, velho Pintadinho Levanta ele um pouco pra mim, por favor Aí, ó Que show, velho Luzinho Bora pra água O que eu quero é mais Sem jogar água no tio Isso, mano Valeu É, galera A noite é uma criança E tá aí mais uma criancinha Com o rolê Forte, hein Estão dominando o rolê aí no Luzito Peixos de couro Principalmente as caixaras Bem ativas Bora atirar, Luzito Bora atirar esse peixão, galera Ou não É, galera Os bichos estão a crescer, hein Isso aqui tá até roncando Linda, hein De novo, olha Olha a largura desse bicho Olha isso Cara, bem achatada Lindo, lindo, lindo Engoliu o anzol Então eu vou cortar aqui a linha Preparar tudo de novo E soltar o bichão, não moro? Valeu, galera Tamo junto Bom dia, galera Começando mais um dia Depois de uma excelente noite de sono Aqui, ó Na barraquinha da alegria Acidentes acontecem E, ó Peguei um peixinho pelo rabo Novidades, hein Novidades Um peixinho que eu nunca peguei É a tal da caixa pira, galera Aí, ó Anzolzinho sem fisga Já saiu Peraí Deixa eu mostrar ela pra vocês Se liga Na beleza desse bicho Ó Show de bola, galera Cara Vamos buscar as maiores Tem muito maiores aqui, viu Embora soltar Não é não, Anzito Bom dia pra nós Show Bom dia pra nós Sai que sai valente Sai que sai valente Não é monstro Solta mais Solta mais Mito Olha, galera O que é isso aqui? O que é isso aqui, além de tudo É observação Você liga no chão aqui, ó Tá cheio de... O que é isso aqui mesmo? Não, uma frutinha Numa frutinha Sai esse jabuticaba Tem um monte no chão aqui Toda hora tá caindo, caindo Às vezes caindo na água Quem quer saber? Não esquece a frutinha Disquei ela, disquei duas nozolzinhas No chinuzinho E entrou um belo peixe aí Pra mostrar pra vocês, galera Já deu vários saltos Vem cá 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 Olha, você Acabou de ter uma imagem Muito bem tirada aqui Vem lá, galera Vamos lá pegar o Passaguá E já voltamos com as gravações Baseada De uma bela matrinchã, velho E aí, galera Olha só que linda matrinchã, velho Que linda Olha o tanto que dá gordo isso aqui Grossura no bicho Show de bola Um toletinho Puxei ela pra cá Pra outro ponto Pra não estragar nossa ceva lá E é isso aí Bora soltar Mais uma espécie Diferente Aqui No pesqueiro primavera Vem conhecer Tem de tudo, galera Tem de tudo A gente não conseguiu pegar Mas deu até pra ver uns pirarucu Na superfície e tal E aqueles bonitos Tipo amazônico Cabão vermelho Top Peixe demais Vem conhecer Agora eu sei porque o Márcio Mandou a gente pra cá Que lugar nem prima Depois de uma pescaria No turno Pra ninguém colocar defeito Tava arrumando as coisas já pra Porque tá na hora dos outros pescadores chegarem E a vara foi pra água Tô emocionado Tomara que dê pra tirar Eu já vi o tamanho dela Ela deu um rebojo Mas é O que a gente veio buscar Uma carpa gigante Já perdi umas três frisgadas Cismei Que era Frição muito fechada Daí quando o peixe corria Escapava Minha frição tá bem levinha agora Não tô com pressa Nem que vocês fiquem até amanhã Assistindo esse vídeo Eu vou tirar essa carta Um rabo da longe na cabeça Caralho Garota Linda, linda, linda Gigantesca, galera Não é igual aquela que o Raul pegou, né? Que aquele lá ele apelou A do Raul ele apelou Nada, gigante, velho Mas é uma carpa muito grande Olha Nossa Como eu amo esse queixo Galera, eu vou ajudar ele a tirar aqui Pra gente não ter perigo de perder E a gente Volta já Cara, que top, velho Que moça Que linda, velho Deixa eu tentar mostrar Olha a grossura disso, velho Olha a grossura desse bicho Que peixe espetacular Nossa, isso aqui, cara Tem pesca de tudo Eu não passo à vontade Água gelada Piscaria de inverno Uma briga sensacional Um peixe sensacional Top de linha Realizado Como diria Silvio Leme Lugar de peixe Sempre na água A gente até tentou Vai Vai com Deus Mas ela não cansou Todo dia aqui, galera Ai, galera Isso é música para os meus ouvidos Não faço ideia do que é Chegou no meio do tempo Uma maçaroca que a gente fez aqui Depois eu falo o que eu fiz Já entrou uma carpa muito boa Nessa mesma massa E agora eu não sei o que eu peguei lá, não Tá brigando, buscando fundo O que eu tô querendo é coringa Coringa grande Que tem coringa muito grande Vamos ver se eu consegui acertar Tá dando umas cabeçadinhas meio estranhas Não sei o que é não Sinceramente não sei o que é não Acabei de ver o que é É um tamba dos brancos Cara, e na ultralight o negócio é outra coisa Daqueles lá que não se entrega fácil Vai dar trabalho para tirar Vai dar trabalho fora da água Vai dar trabalho fora da água Mas ainda bem que o Raul tá com paciência hoje Eu tô de boas, galera Tá? Aqui o homem de Baçaguá aqui, ó Vamos ajudar o parceiro Pescaria top de linha, galera Vem conhecer Não vai desistir muito fácil, mano Pesqueiro primavera no inverno Pesqueiro primavera no inverno Imagina o pesqueiro primavera na primavera E no verão? Vira a primavera-verão Essa é a moda Nova moda do pescador Primavera-verão Vamos voltar com a briga aqui, então, galera Que é a da bosta? Olha o monstro Olha o monstro É uma panelinha, velho Já é um peixe muito bom, meu parceiro Não é ele ainda? Olha o nubeicinho Nubeicinho Vem pra dentro Vem pra dentro Vem pra dentro Tá na mão, filho Olha aí Puxou até no peito, velho Você tá doido Nossa, só o cara olhar já Que raiva Vocês acompanharam Vou lá fazer a entrada E já volto Raul, corre lá Vai fazer a entrada Enquanto isso Eu vou soltar o monstro E se a natureza Isso é Vixe tu Eu vou soltar o monstro Eu vou soltar o monstro Eu vou soltar o monstro